Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Quatro de abril de dois mil e dezoito, mais um dia histórico para a política brasileira. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se aceita o pedido de habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui no JM você confere os detalhes sobre a decisão que pode colocar na prisão pessoas condenadas em segunda instância no país. No Pará, governo do estado entra com ação civil pública contra a Hidroalo Norte por danos ambientais em Barca Arena. E pesquisadores da UFPA constatam que pessoas atingidas por grandes projetos no município estão contaminadas. Exames em fios de cabelo dos moradores revelam que pelo menos três dessas substâncias químicas são cancerígenas. Em Belém, emissão de passaportes e outros serviços de imigração passam a ser feitos em novo posto da Polícia Federal. Profissionais de segurança e educação discutem programas de prevenção às drogas no Marajó. No esporte Sinomar Naves é o novo treinador do independente para disputar a série D. No quadro cultura de saúde, hoje falamos sobre o autismo. Afinal, quais são as dificuldades para o desenvolvimento e interação social de jovens e adultos em tratamento? E saiba como vai ser o show samba no Pará que a cantora Marisa Black faz hoje em Belém. Sete horas mais dez minutos na capital paraense, hoje quarta-feira, quatro de abril de dois mil e dezoito, muito bom dia pra você que nos acompanha na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Yolanda aqui no Chita, bom dia Yolanda. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você que acordou cedinho e já está sintonizado aqui com a gente, começa agora ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR, o seu Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia. Estado entra com ação pública contra Hidroalo Norte por contaminação de águas do Rio Pará sem tratamento de efluentes originados na fábrica de alumina da empresa. A ação civil pública movida pela Procuradoria Geral do Estado exige um valor de duzentos e cinquenta milhões de reais para compensar os danos pessoais e materiais aos moradores das comunidades atingidas pela poluição. O repórter Marcos Aleixo traz as informações. Em entrevista coletiva o procurador geral do estado a Fê Cavalcante Júnior informou que está pedindo na justiça através de uma ação civil pública ambiental a reparação a danos causados pelo lançamento de águas pluviais não tratadas pela empresa Hidroalo Norte. São duzentos milhões de reais pedidos a empresa por danos morais coletivos e cinquenta milhões de reais por dano material provocados por esta empresa. O procurador fala dos objetivos deste pedido de indenização na justiça e diz como chegou a este valor. Essa ação tem um objetivo muito claro de promover a reparação dos danos ambientais e os danos a saúde pública, os danos a população carente de Barcarena. O estado do Pará toma essa medida com o objetivo maior de proteção à sociedade, de proteção a um bem público, de proteção ao meio ambiente. Esse valor foi calculado com base já numa experiência judicial anterior, que é o caso da Samar. Nesse caso o juiz chegou a arbitrar mil reais por pessoas que moravam toda aquela região. E aqui no Pará nós fizemos alguma coisa parecida em torno de mil e seis centos reais por habitantes de Barcarena. Fizemos, não fizemos só da localidade, na medida em que entendemos que há uma repercussão desse dano e certamente tem demonstração nesse sentido que pode ação embarcar todo o complexo de Barcarena. O Firca Volcante não quis estimar o tempo que a ação deve durar, mas garante que a tentativa é de que a empresa possa se antecipar e propor um acordo para reparar de forma rápida as pessoas prejudicadas com o problema. É muito difícil a gente estimar tempo na justiça. Um processo pode durar anos como pode durar dias. Se houver a intenção efetiva de conciliar, se houver a intenção efetiva da empresa compor dentro de um patamar razoável, não vejo nenhum problema do estado do Pará sentar, não vejo nenhum problema do juiz vir a homologar com a participação do Ministério Público, com regras claras pra todos saberem como será aplicado o dinheiro. Só para lembrar, em dezesseis de fevereiro surgiram denúncias de possível problema de vazamento de resíduos no Rio Pará, no município de Barcarena. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado SEMAS e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barcarena e órgãos como o Ministério Público Federal e Estadual fizeram diversas fiscalizações que constataram vazamentos irregulares e a colocação de um duto irregular sem autorização que estava lançando água sem tratamento adequado para ambiente externo e atingindo igarapés e rios da região. No dia vinte e três de fevereiro, o Instituto Evandro Chagas divulgou nota técnica, confirmando a contaminação de áreas próximas à indústria. Em nota, a Hidrolo Norte informa que ainda não foi notificada sobre a ação impetrada pelo governo do estado do Pará na Justiça, nesta terça-feira, dia três de abril. Irá analisar o conteúdo antes de se pronunciar. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Ainda sobre o caso, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, em nota, diz que mantém de forma permanente equipes para acompanhar e monitorar a situação. A SEMAS já emitiu oito autos de infração contra a empresa, sendo três deles por conta dos dutos e canais irregulares citados pelo novo estudo divulgado pelo Instituto Evandro Chagas. Pois é, Luiz, o governo do Pará determinou ainda em fevereiro a empresa a redução da produção em cinquenta por cento de sua capacidade para reduzir os níveis das bacias de resíduos. As multas decorrentes de todos os autos de infração já aplicados estão sendo calculadas pelo departamento jurídico da SEMAS e serão posteriormente encaminhadas para a empresa que terá prazo para defesa. A SEMAS afirma ainda que as equipes da secretaria permanecem em campo desde o início do caso, por isso, criou um grupo de trabalho permanente específico para essa questão. Além da SEMAS, o grupo tem representantes das Secretarias de Saúde Pública, CESPA, de Desenvolvimento Econômico de Mineração e Energia, ACDEM, da Companhia de Desenvolvimento Econômico, CODEC, da Defesa Civil do Estado e da Procuradoria Geral do Estado. O estudo da Universidade Federal do Pará revela a contaminação por substâncias tóxicas em Barca Arena e comunidades próximas. A pesquisa revela ainda que três dos componentes químicos encontrados nas análises podem causar câncer. A repórter Brenda Freitas tem os detalhes. A Universidade Federal do Pará realizou um estudo com noventa moradores de catorze comunidades de Barca Arena entre os anos de dois mil e quinze e dois mil e dezoito. O estudo foi feito a pedido do Ministério Público Federal e detectou pelo menos vinte elementos, dentre eles seis considerados tóxicos e três tidos como cancerígenos, que são o cromo, o níquel e o chumbo. A pesquisadora do Departamento de Química da UFPA, Simone Pereira, esclarece que não se pode afirmar que a origem dessas substâncias encontradas nos fios de cabelo dos moradores vieram somente das empresas mineradoras. Por enquanto, o estudo não pode ser exisivo e dizer que as pessoas são contaminadas. Na verdade, o que a gente pode falar é que elas estão expostas, né? Há uma uma franca exposição a esses metastófios. É necessário fazer, portanto, o exame de sangue com a população pra verificar se de fato essas pessoas são contaminadas ou não. Nós podemos afirmar que essa atividade industrial, ela traz um aporte bastante significativo, mas não é possível afirmar que é só dessa atividade industrial. Esses elementos, eles podem ter origem natural e podem vir de outras fontes, como emissões atmosféricas. Nós estamos falando só dos efluentes industriais e esses efluentes por si só, não são as únicas rotas de contaminação no ambiente. Existem outras rotas. O Ministério Público descobriu no mês de fevereiro que a refinaria Hidro foi responsável pela contaminação de rios e garapés de Barcarena. Isso aconteceu por conta de um canal clandestino que despejava rejeitos e também do vazamento de água da empresa após fortes chuvas. Um orador de Barcarena e liderança da comunidade, Nivaldo Pereira, diz que muitos moradores ainda não foram examinados e nem receberam ajuda. A sensação é de abandono. Só aqui na nossa comunidade que é menor, tem oitocentos e setenta e oito famílias. Como é que está dizendo que só foi quatrocentas pessoas que foi contaminada. Todo mundo estava nervosa da pele, então todo mundo desesperado, quase todo mundo estava com criança doente, as pessoas estão doentes. Eu mesmo estou com ferimento na minha perna aí que a cada dia aumentando mais, eu não tenho recurso para comprar remédio que é remédio caro, tudo mais, a gente corre atrás, ajuda para um lado, ajuda para o outro, não consegue, o prefeito do município não ajuda em nada, a defesa civil não ajuda nada a gente e a gente está simplesmente no estado de desespero que não sabe o que fazer. O Ministério Público Federal disse em nota que ainda não recebeu os dados apresentados esta semana pelo laboratório da UFPA sobre a contaminação em Barcarena e assim que receber vai analisar e verificar as providências a serem tomadas. O MPF também informa que já pediu para que a Justiça Federal julgue o caso e obrigue a União, o Estado e o município de Barcarena a realizar um cadastro das famílias e fornecer água potável para o consumo até que elas tenham acesso ao sistema de abastecimento de água potável. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais dezenove minutos. Política em foco. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos temas mais polêmicos do judiciário brasileiro no momento. Pois é, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a doze anos e três meses de prisão em segunda instância. Mas o debate sobre o seu encarceramento é baseado em uma nota técnica do Supremo Tribunal Federal de dois mil e dezesseis. Autorizando que condenados nesta etapa já podem cumprir a pena. A situação deve ser resolvida hoje e o repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se concede ou não o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O artigo quinto da Constituição garante a presunção da inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que significa dizer que o condenado deve começar a cumprir penas somente quando não tenha mais direito a recorrer de sua sentença. Mas no ponto de vista do procurador da república Alamansur a prisão após segunda instância não fere a Constituição já que ela também prevê o mecanismo da prisão preventiva. verificando o artigo quinto com as demais previsões condicionais se estabelece sim que é possível prisão preventiva, é possível prisão temporária, é possível diversos tipos de prisões, esse tipo de prisão são abarcados e alcançados pela Constituição Federal. Então a execução provisória da pena não significa que se está mitigando o princípio da inocência, por exemplo, a presunção da inocência. Até porque existe outro tipo de prisão, prisão preventiva também é uma prisão antecipatória. Então não há nada que proíba e muito pelo contrário, precisa que os funcionais se recomenda que se possa efetivamente cumprir isso. Movimentos sociais se manifestaram sobre o tema. No início da noite desta terça, manifestantes se reuniram em Belém contra a possibilidade de condenados não serem presos após decisão de segunda instância. Na opinião da coordenadora do movimento em direito a parar, Nana Magalhães, a concessão do habeas corpus após condenação em segunda instância fortalece a impunidade. Na realidade, né, o que vai acontecer caso o SES aceite o lado esporte do Lula, ele vai criar essa jurisprudência e aí nós vamos ter uma intimidade sim. Já para o mestrando em direito e representante do movimento Levante Popular da Juventude, Breno Neno, a prisão após esta fase é um risco aos direitos do cidadão e pode gerar insegurança jurídica. Ela viola a presunção de inocência e que é um caminho sem volta. Da feita que a gente fizer isso, é um efeito em cascata que vai aos poucos limitando a presunção de inocência e o risco que nós temos é de entrar em um estado cada vez mais policialesco e autoritário que não permita a ampla defesa e o contraditório. Nesta quarta-feira, movimentos a favor do ex-presidente Lula prometem atos de apoio a partir das três horas da tarde na Praça da República. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. E atos pró e contra o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula devem ocorrer hoje em Brasília. Os dois grupos devem ficar em áreas separadas no Congresso Nacional. A medida é para evitar confrontos entre os manifestantes. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web. A esplanada dos ministérios e todo o gramado central em frente ao Congresso Nacional serão divididos em dois lados. Um para apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outro contra o petista. O esquema desta quinta-feira é o mesmo adotado para o impeachment de Dilma Rousseff. A medida foi tomada para evitar confusão entre os manifestantes pró e contra Lula. O super esquema de segurança adotado demonstra o apelo que o tema tem. A medida foi tomada por pedido da presidente do Supremo, ministra Carmem Lúcia, que na última segunda-feira divulgou um vídeo pregando respeito às diferenças. Este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. O ministro Gilmar Mendes, que voltou de Portugal para o julgamento, afirmou que a prisão de um ex-presidente prejudica a imagem do país e sustentou que o STF deve se concentrar no que diz a Constituição. Agora temos um pouco assim, duzentos milhões de juízes, todos entendem de habeas corpus e discutem ADCs, ADPFs, isso é conversa só de jornalista, agora também é do jornaleiro. O julgamento do STF deve parar o Congresso Nacional nesta quarta. Os aliados de Lula, como líder do PT, Vadir Damos, acreditam que a corte manterá o habeas corpus temporário ao petista. Essa decisão, ela não entra nesse patólico, não, claro que a nossa expectativa, a minha expectativa é que o habeas corpus seja deferido. Já o líder do DEM, Rodrigo Garcia, defende a manutenção da tese da prisão a partir da condenação em segunda instância. O Supremo sabe que isso é um tema relevante, o sistema de cumprimento de pena no Brasil e vai com mais cautela e mais calma tomar sua decisão final. O futuro de Lula depende do julgamento que ocorre nesta quarta no Supremo, que poderá definir se o petista será ou não preso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. De olho na hora, agora sete e vinte e cinco. A seguir, no Jornal da Manhã. Em Belém, a emissão de passaportes e outros serviços de imigração passam a ser feitos em novo posto da Polícia Federal. É logo após o intervalo, voltamos já. Minuto da Justiça. Já tá, meu mano, minha mano, mas eu falei pra você da Soraya, filha do Bena, com a Estimulando, através do projeto Pai Presente, você procura qualquer vara da família na Capitá, é no interior o fórum. Ou então em Belém também a Casa da Justiça e Cidadania. E aí você tá falando, eh dando as informações, você vai ser orientado de como o registro vai colocar o nome do pai da criança. Toda criança tem que ter o nome do pai, é o nome da mãe. Meu nome é Epaminona Gustavo, Gustavo, você tá no programa, escuta mano, o meu recado, um, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, capaz. Programa prestando contas todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo o estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. Acompanhe, prestando contas. Vou inaugurar o de mais um protótipo. Novos sonhos, novos projetos, novas sonoridades. Ave Maria. Edital mostra protótipo, seleção de músicas inéditas, vale prêmio, videoclipe e show. Inscrições abertas até vinte e cinco de abril. Participe. Oi, vamos fazer musiquita. Pra saber mais acesse portal cultura ponto com ponto BR. Realização cultura rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sustentabilidade acimas, quarta-feira com predomínio de céu nublado na região metropolitana de Belém. Previsão de chuvas à tarde e à noite, temperatura do ar variando com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Nordeste Paraense, predomínio de céu nublado e previsão de chuva pela manhã no litoral. No período da tarde e da noite, previsão de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. Na ilha do Marajó, céu nublado encoberto ao longo do dia. Manhã, tarde e noite com previsão de chuvas, mas no período da tarde, chuvas devem ser acompanhadas de trovoadas. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e mínima de vinte e três graus. De volta agora a sete e vinte e oito. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. A delegacia de imigração da Polícia Federal aqui em Belém mudou de endereço e a partir dessa semana os serviços de passaporte já vão ser realizados no novo local. Acompanhe os detalhes na reportagem de Brenda Freitas. A delegacia de imigração da Polícia Federal agora fica localizada logo na entrada do shopping Metrópole Ananindeua. Fácil acesso, boa infraestrutura e o estacionamento foram os principais elogios feitos pelas pessoas que foram ao local nesta terça-feira, como o advogado Júnior Vieira, autônoma Priscila Cristina e o empresário Flávio Almeida. O espaço tá muito bom, tem estacionamento, enfim, a infraestrutura tá muito boa. Eu vim pra tirar o, a segunda via do passaporte. Eu achei melhor pra mim, porque eu moro em Ananindeua, né? Pra Belém ficaria muito mais longe. O local em si é, é bem melhor em relação ao outro, né? Aqui a acessibilidade é bem melhor. O novo posto da delegacia de imigração atende somente os serviços relacionados à emissão de passaporte e controle de estrangeiros. O superintendente da Polícia Federal em Belém, o Alame Machado, explica que o espaço possui trezentos metros quadrados e um maior número de servidores. O superintendente ressalta ainda que essa mudança de endereço segue uma tendência nacional das delegacias de imigração da PF. Nós inauguramos um espaço bem maior, com mais de trezentos metros quadrados, todo moderno, tudo novo e que certamente atenderá melhor o público. Também, certamente, o o nosso servidor estão bem melhor equipados e a tendência é que nós tenhamos, inclusive, um aumento na na expedição do passaporte, porque o público será bem mais visível, nossa delegacia, pra que a gente possa prestar o serviço com qualidade. O deslocamento dos serviços de passaporte, de expedição de passaporte e controle de estrangeiros é uma tendência já natural no Brasil. Deslocamento pra centros comerciais, shoppings, isso já vem sendo feito em vários estados e Pará agora aderiu a isso. Para agendar o atendimento de emissão de passaporte, o procedimento continua o mesmo. É preciso entrar no site da Polícia Federal, que é o www.pf.gov.br, preencher o formulário e emitir a guia de recolhimento. Um novo endereço da delegacia de imigração da PF em Belém é no shopping Metrópole, Ananindeua, na BR trezentos e dezesseis, quilômetro quatro, bairro do Coqueiro. Brenda Freitas, rede de cultura de rádio. O Pará é notícia. A prefeitura de Santarém anunciou uma redução no percentual de reajuste no imposto predial e territorial urbano do município, o IPTU. É, a medida pretende reduzir os impactos de uma lei de dois mil e dezessete no bolso dos proprietários santarenos e diminuir a alta inadimplência. O repórter Miguel Oliveira tem as informações. Com receio que a cobrança do imposto predial e territorial urbano e IPTU dois mil e dezoito fosse parar na justiça, como ocorreu em Belém, a prefeitura de Santarém resolveu reduzir o percentual de aumento da alíquota que havia sido aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado para vigorar este ano. As alterações feitas com a lei de dois mil e dezessete asseguravam a correção dos valores por metro quadrado, ou seja, quanto maior o valor do imóvel, mais alto o valor do imposto. Mas diante de reclamações de alguns contribuintes através de entidades como OAB e associação comercial, a prefeitura procurou alternativas para reduzir os impactos das mudanças feitas até o momento, segundo o prefeito do município Nélia Guiar. A gente está alterando, reduzindo as alíquotas. A gente preserva no projeto a atualização da planta de valores e atualização que a gente fez também na área construídas em metros quadrados. Com a alteração das alíquotas, na verdade, a gente reduz um pouco o impacto desse aumento, principalmente nas quatro últimas faixas. Mas o que também preocupa é o alto índice de pessoas que deixam de pagar o IPTU em Santarém? Só cerca de trinta por cento dos oitenta e três mil imóveis estão em dia. O prefeito Nélia Guiar anunciou que o contribuinte que não pagaram o imposto pode ter sua dívida protestada em cartório. As emendas além do IPTU já estão sendo apreciadas na Câmara de Vereadores com pedido de urgência. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Votações do dia. Você acompanha agora os indicadores econômicos do dia com Erlan Ferreira. O Ibovespa principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou em leve queda nesta terça-feira após abril de em alta. O indicador caiu zero vírgula zero cinco por cento para oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e três pontos. O dólar fechou em alta frente ao real com os investidores adotando um tom mais cauteloso antes do julgamento de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal STF, mas sem deixar de monitorar o exterior. No exterior, as preocupações com as tensões comerciais entre Estados Unidos e China permanecem. A moeda norte-americana subiu zero vírgula setenta e dois por cento, vendida a três reais e trinta e três centavos, é a cotação mais alta frente ao real desde vinte e três de junho do ano passado. E o euro comercial está cotado a quatro reais e nove centavos. O grama do ouro é cotado a cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos. E o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e quatro minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem os destaques do esporte Sinomar Naves é o novo treinador do Independente para disputar a série D. Isso e muito mais. Você acompanha daqui a pouco no Jornal da Manhã. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, oito e trinta e nove da manhã, Maré Alta, uma e quarenta e três da tarde. Em Bragança, Maré Alta, uma e dezoito da tarde. Maré Baixa, sete e trinta e dois da noite. Em Mosqueiro, Maré Alta, meio-dia e quarenta e nove. Maré Baixa, sete e vinte e oito da noite. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, nove e quarenta e nove da manhã. Maré Baixa, quatro e vinte e nove da tarde. Sete horas mais trinta e cinco minutos. Esporte. Já estamos de volta com o Jornal da Manhã agora para falar sobre esporte aqui nas ondas da noventa e três vírgula sete. Olha, entre os destaques tem o Sinomar Naves que é o novo treinador do independente para disputar aí a série D e amanhã na base do sorteio vamos conhecer o nome do árbitro que vai apitar a decisão da final do Bamparazão. Quem conta os detalhes é Alexandre, Santos Alexandre, bom dia. Bom dia pra você Luiz Fernando Machado e Holanda Kinochita e ao nosso operador do horário hoje é o Paulo Sérgio. Momento do esporte amador. Hoje tem repá de futsal adulto em Belém do Pará. A reportagem é de Manoel dois Santos Alves. Clube do Remo e País Sandu se enfrentam hoje pelo torneio Beneguiar de futsal adulto. Esse jogo vai começar às nove horas da noite no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc na Dom Romualdo de Seixas ingressos a cinco reais. O País Sandu já não tem mais chances de classificação para a próxima fase do torneio, mas o Clube do Remo ainda tem chances matemáticas desde que vença o repado esta noite. E o presidente da FEFUSPA, Paulo José, diz que tá tudo pronto para o clássico. Todas as providências tomada, né? Policiamento, arbitragem. Esperamos um bom jogo. Eu e o País Sandu não querem saber se tem chance ou não. Vamos pro jogo. Paulo José também faz uma revelação curiosa. Ele diz que apesar de toda tradição, o público de um repá de futsal adulto já não é o mesmo das décadas de mil novecentos e oitenta e mil novecentos e noventa. Infelizmente não, a nossa categoria adulta, o interior tomou conta, se você for no interior, é casa cheia, todos os jogos, não importa quem é o adversário do interior, é casa cheia. Já aqui na capital, você ainda consegue público na categoria de base. Categoria adulta, a gente não se vê mais, muita confusão, muita briga, de tossida, isso aí espanta o público do ginásio. Muito bonito antes de começar o jogo. Começou, é, o é, é complicado. É confusão na arquibancada entre pais, mães, né? E torcedores que, que dizem torcedores, mas só vão pra lá pra enxovalhar a modalidade. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. A expectativa amanhã na casa do futebol para a divulgação da arbitragem para o final de semana pelo nosso campeonato paraense o Bamparazão que está chegando ao final. Sábado às três e meia da tarde pra Gantina e São Raimundo estádio de Ogão. Quem vencer no tempo normal fica com a vaga para a Copa do Brasil de dois mil e dezenove. Em caso de outro empate, a decisão vai para os pênaltis. Lá no município de Bragança, o torcedor compra o ingresso pagando vinte e trinta reais respectivamente. No domingo no Mangueirão às quatro da tarde, Remo e Paysandu, o clássico setecentos e quarenta e cinco, com Remo jogando pelo empate para conquistar o título da temporada. Os ingressos aqui em Belém custando quarenta reais uma arquibancada e sessenta a cadeira cativa. As emissoras Funtelpa, TV, rádio e portal transmitem os dois jogos com a narração de Valmir Rodrigues. O independente de Tucuruí, depois do fracasso no palazão com o técnico Júnior Amorim, trocou de treinador, contratou o técnico Sinomar Naves para a disputa da série D. O novo comandante Sinomar Naves chega hoje em Tucuruí levando como auxiliar técnico Sinomar Júnior, que é o filho e como preparador físico Robson Melo, que hoje ainda trabalha no Bragantino. Liga dos campeões da Europa, quartas de final, ontem à tarde os visitantes se deram bem. O Sevilla da Espanha perdeu em casa de dois a um para o Bayern de Munique da Alemanha e em Turina, Itália, o Juventus perdeu de três a zero para o Real Madrid da Espanha, com destaque para o português Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols, o segundo gol de bicicleta e o terceiro gol foi anotado pelo brasileiro lateral Marcelo, que é da seleção brasileira. Os jogos da volta dia onze de abril, hoje mais dois jogos, o Barcelona da Espanha enfrenta o Roma da Itália e teremos o clássico inglês Liverpool e Manchester City, ambos às quinze e quarenta e cinco. Libertadores da América ontem à noite em São Paulo, o Palmeiras ganhou do Alianza Lima do Peru, dois a zero e segue líder do grupo oito com meia dúzia de pontos. Hoje, o Grêmio recebe o Monangas da Venezuela às sete e quinze da noite, isso pelo grupo um e teremos o clássico brasileiro entre o Cruzeiro e Vasco da Gama, às vinte e uma e quarenta e cinco em Minas Gerais, jogo pelo grupo cinco. Copa do Brasil, quarta fase, hoje em Curitiba, o Atlético do Paraná recebe o São Paulo às nove e quarenta e cinco da noite e em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro enfrenta o Ferroviário do Ceará às sete e trinta. Pai Sandu. Ontem, dois jogadores que estavam no departamento médico do Pai Sandu foram liberados para os treinos, zagueiro Diego Ivo e o meia Pedro Carmona. A diretoria resolveu que vai premiar os jogadores pela conquista do título da temporada. O valor ainda não foi divulgado. O técnico dado Cavalcante começa a trabalhar com bola a partir de hoje na tentativa de preparar o time titular para a decisão. A delegação Bicolor depois do jogo de domingo embarca segunda-feira rumo a Manaus para o jogo do dia onze pela Copa Verde com o time do Manaus e de Manaus segue para São Paulo para estreia na série B dia quatorze com a ponte preta. Remo ontem os titulares treinaram na piscina do clube que fica na avenida Nazaré. Logo mais às nove horas os atletas do Remo irão trabalharam no campo da turma treinamento com bola. O meia Felipe Recife está no departamento médico do clube em tratamento fazendo fisioterapia. porém segundo os médicos o jogador não preocupa para o jogo de domingo. O técnico Givanildo Oliveira espera contar com todos os jogadores. O lateral Levi, o atacante Felipe Marques, eles que não jogaram no domingo passado e por hoje é só Alexandre Santos para a rede cultura de rádio. Muito obrigado Alexandre Santos com os destaques do esporte amanhã desta quarta-feira. Bom dia Alexandre. Sete horas mais quarenta e três minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem o quadro cultura de saúde onde vamos falar sobre o autismo afinal quais são as dificuldades para o desenvolvimento e interação social de jovens e adultos em tratamento. Tem dica cultural pra você saiba como vai ser o show samba no Pará que a cantora Marisa Black faz hoje aqui em Belém. Voltamos em instantes. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Os craques e a melhor defesa. A seleção que bate um bolão todo dia. Agora vai escolher os melhores do bom para zão. Troféu meio de campo dois mil e dezoito. São catorze categorias e a gente quer saber sua opinião. Pra participar é só passar lá no portal cultura ponto com ponto BR. Troféu meio de campo dois mil e oito. Apoio Bampará Alubar. Intercente e fibra. Realização cultura rede de comunicação. Governo do Pará. Entra em campo tímida Alubar. Uma empresa ética transparente e uma das melhores para trabalhar na Amazônia. Nesse temaço só tem campeão. Nossos cabos de energia são show de bola. Porque segurança e qualidade é com a gente mesmo garotinho. De barcarena para o mundo. Precisa de cabos elétricos de cobre? Escare Alubar Copertec. Marque também esse golaço na sua obra. Compre nas melhores lojas de material de construção da sua cidade. Cabos elétricos com qualidade e segurança é Alubar Copertec. Apoiador oficial da transmissão do Parazão dois mil e oito. Trabalhar sem receber salário sob ameaça e sem liberdade não é cultura nem tradição é escravidão. O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias e aplica multas quando encontra irregularidades na contratação dos trabalhadores. Trabalho escravo é crime. Denuncie pelo zero oitocentos zero noventa e um sessenta sessenta. Ministério Público do Trabalho em defesa dos direitos do trabalhador. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste paraense céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas pela manhã e a tarde em áreas isoladas. No período da noite previsão de pancadas de chuvas com trovoadas na parte norte desta região. Temperatura do ar com máxima de trinta e três e mínima de vinte e dois graus. No sudoeste do estado céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas principalmente pela tarde e a noite. Temperaturas do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. No baixo Amazonas e Calha Norte céu nublado a momentos de encoberto. Previsão de chuvas leves e isoladas pela manhã e a tarde. No período da noite previsão de chuva com trovoadas. Temperaturas do ar com máxima de trinta e mínima de vinte e graus. Estamos de volta a sete e quarenta e seis. O Pará é notícia. Gestores municipais profissionais da área da segurança e da educação discutem programa de prevenção às drogas em São Sebastião da Boa Vista no Marajó. Os detalhes com o repórter Edelson do Vale. Em São Sebastião da Boa Vista, município Marajoara, ocorreu nesta terça-feira a apresentação do programa educacional de resistência às drogas, o ProERD, cujo objetivo é prevenir o envolvimento de adolescentes com a violência e as drogas. Isso vai acontecer por meio de uma força-tarefa militar em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Participaram do evento professores, diretores de estabelecimentos educacionais, alunos, representantes do poder legislativo, executivo, ministério público e a sociedade civil organizada. O município Marajoara através da Secretaria de Educação firmou compromisso com o programa que atenderá toda a comunidade escolar de São Sebastião da Boa Vista. O evento ocorreu na escola Nossa Senhora de Lourdes de Souro e Edelson Vale Rede Cultura de Rádio. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Cultura de Saúde A Semana Mundial de Conscientização do Autismo, o quadro Cultura de Saúde desta quarta fala sobre as dificuldades para o desenvolvimento e a interação social de jovens e adultos autistas. Ouça na reportagem de Felipe Treitorio. Cultura de Saúde No Brasil mais de dois milhões de pessoas são diagnosticadas com autismo. A condição é caracterizada por dificuldades para interagir, em se concentrar, comportamento repetitivo e dificuldade em se comunicar. O psicólogo André Assunção explica que o problema não é de ordem mental, mas de desenvolvimento de cada indivíduo. O autismo não é uma doença mental, não tem nada a ver com transtorno mental, ele tem a ver com transtorno de desenvolvimento, no qual a criança pode desenvolver muitas habilidades, ter uma relação social muito bem evoluída e que ela possa ter um espaço de convivência que favoreça a melhora dela. Então a sociedade precisa entender que a criança, o adolescente ou adulto autista, eles precisam de suporte, de apoio, de amor e de acolhimento. Existem três graus que passam do moderado ao severo dependendo do grau de desenvolvimento intelectual da pessoa. Os primeiros sinais podem aparecer ainda na infância. Débora Rodrigues é mãe de duas crianças com autismo. A Camille de três anos que tem a condição mais leve e o Cairós de oito anos que tem um espectro mais grave. Ela conta que os primeiros sintomas que o seu filho apresentou foram percebidos aos oito meses de idade. Ele era uma criança muito apática, uma criança que não dava atenção para as pessoas, ele não fazia diferença entre o meu colo e o colo de outra mulher, parecia que ele não reconhecia quem era a mãe dele. Era uma criança que não sustentava o pescoço direito, tinha coordenação motora preso de casa. Eu chorava muito à noite, até os dois anos de idade o Cairós chorava toda madrugada e eu não tinha ideia por que era. Na verdade eu tinha ideia de que eram os sintomas do autismo, mas como não tinha comprovação, eu deixava quieto. Fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, professores e educadores devem ser peças constantes na vida da pessoa com autismo. Com este trabalho em conjunto, é possível conseguir melhoras na qualidade de vida. Há seis anos, a ONG Amora ajuda no desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas em Belém. Maria Cristina conta como funciona a entidade. A gente trabalha muito com a questão da capacitação de profissionais e dos pais e cuidadores e também trabalhando com as políticas públicas, cada vez mais se aproximando do setor público através de reuniões e de projetos e também cobrando dos setores melhoria no atendimento à pessoa com autismo. Além do suporte de especialistas que vão ajudar na melhoria da pessoa com autismo, outro ponto fundamental é o apoio e o carinho que os pais e parentes devem ter. Conselho reforçado pela Débora Rodrigues. A principal coisa que a pessoa tem que ter ao estar com uma criança, um adolescente, um adulto autista é paciência. Pra que no limite dele, no momento deles, eles possam aprender, eles possam evoluir. O autismo, ele não regride, ele só melhora, se o autista, ele não se sentir seguro no mundo que ele vive, ele se trança na mente dele e ele não consegue evoluir. O Cultura de Saúde volta na próxima semana, com mais dicas para você viver melhor. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde, Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. E ainda falando sobre saúde, é bom ficar atento. Segundo o levantamento do índice rápido de Aedes aegypti de dois mil e dezoito da SESMA, da SESMA, perdão, apontar resultado de dois vírgula um por cento de infestação predial, ou seja, de cada cem imóveis pesquisados, dois possuem criadouros do mosquito transmissor dos vírus de dengue, da zika e da febre chikungunya em Belém. O resultado é zero vírgula cinco por cento maior em relação ao mesmo período do ano passado e mantém a capital paraense em estado de alerta. Pois é, Yolanda, alerta mesmo, a pesquisa constatou ainda que esse aumento se deve principalmente ao maior volume de chuvas neste período do ano e a falta de limpeza dos imóveis pelos moradores. Os bairros com maiores indicadores foram São Braz, o Marizal, Marco, Condor, Guamá, Terra Firme, Aurá, Guanabara e Águas Lindas. E já entre os distritos, Mosqueiro foi quem apresentou os maiores índices com destaques para os bairros do aeroporto, Murubira, de São Francisco, da Vila e os bairros de Cegueiras e da Praia Grande. Os criadores mais favoráveis a proliferação do mosquito, dos mosquitos encontrados pelos agentes de controle de endemias foram recipientes artificiais abandonados a céu aberto como pneus, latas, vidros, cacos de garrafa, pratos de vasos, vasos de cemitério, piscinas e lagos artificiais abandonados além de caixas d'água, d'água, tonéis, latões e cisternas destampadas ou mal tampadas. Importante todo mundo fazer a sua parte Holanda e evitar esses criadouros do mosquito Aedes aegypti. Neste ano é bom reforçar que já foram confirmados quatorze casos de dengue e cento e cinquenta e quatro casos de chikungunya em Belém. Em casos de grande quantidade de mosquito, ocorrência de casos suspeitos e informações sobre as doenças, a população pode ligar para o diz que endemias que atende no número três três quatro quatro vinte e quatro meia meia. Três três quatro quatro vinte e quatro meia meia. Sete horas e cinquenta e três minutos. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado a sete da manhã, aqui na Cultura FM. Dicas culturais. A cantora Marisa Black vai se apresentar hoje no teatro Margarida Esquivazapa. O show Samba no Pará conta com vários artistas convidados. Pois é, o espetáculo traz músicas do primeiro trabalho de Marisa Black em mídia digital. O show Samba no Pará da cantora paraense Marisa Black faz parte do edital Pauta Livre do programa de incentivo à arte e cultura da Fundação Cultural do Pará. Ela vai dividir o palco com os cantores Arthur Espíndola, Cris Matos, Darley, Darlene, Flávio Portela, Lorena Moraes e Meio Dia da Imperatriz. Marisa detalha como surgiu a ideia. O principal motivo desse show é o pré-lançamento do meu recente, o meu primeiro trabalho autoral, tão esperável depois de quinze anos, né? E eu tô muito feliz e com essa comemoração eu tô recebendo vários amigos, meus parceiros da música no palco, nove no total e mais a escola de samba com o Paco Alfa, participação da Casa. Uma das convidadas para subir no palco do Samba no Pará, Cris Matos, fala da participação dela e do convite para apresentar o samba paraense das mulheres. É um projeto muito bonito, né? Foi considerado o segundo melhor projeto do Pará, foi selecionado pela Pauta Livre, que é um projeto do governo do estado. Eu fico muito feliz em participar, eu participo desde a primeira edição. Marisa Black é uma das grandes sambistas aqui, linha de frente nossa, representa todo esse trabalho aí do samba, das mulheres, a nossa participação nesse movimento do samba paraense. Marisa Black faz o convite também para a participação do público no show samba no Pará, neste dia quatro, no teatro Margarida Esquivazapa e a notícia é boa, entrada franca. Olá, meus queridos, aqui é Marisa Black, vem fazer um convitinho especial pra mais tarde, o teatro Margarida Esquivazapa, vai acontecer o pré-lançamento do meu novo EP e eu aguardo todos vocês no Margarida a partir das dezenove horas do show começa, mas a entrada vai ser franca e o ingresso vai estar sendo liberado a partir das dezessete horas lá no teatro mesmo, na bilheteria do teatro, para que todos possam assistir super show. É do mar, é do mar, é do mar, é do mar. Marcos Aleixo, rede cultura de rádio. Os cavalos marinhos que vêm se levar, é do mar. 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 Sete horas mais cinquenta e seis minutos na Grande Belém. E o Jornal da Manhã desta quarta-feira, quatro de abril, fica por aqui na apresentação, Luiz Fernando Machado. E Yolanda Quinochita. O áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Heraldo Pereira. Produção, Joana Melo, Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Fernanda Damasceno, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição, Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil. Chefia de Reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Ordenação de Jornalismo, Alexandre Lins. Ordenação Operacional, Adler Souza. Direção de Rádio, Beto Fares. Direção Geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também lá nas nossas redes sociais. Tem o Twitter, arroba Portal Cultura e o Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você e amanhã tem mais Jornal da Manhã a partir das sete horas. Ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.